Música Eu vou conversar com Marcela Rodrigues, diretora do grupo Tropa da Jó. Como é Marcela? Como é o seu grupo? Conta um pouco dele para nós. Então, o grupo surgiu em 2005, quando a gente... a gente se conhece há 10 anos no ensino médio. E aí em 2005 a gente resolveu montar esse grupo para estudar, pesquisar o Nordeste. E aí surgiu o texto Cidade das Donzelas, que eu escrevi inicialmente era uma cena de 15 minutos. Aí a gente montou para testar e viajou pelo Brasil em festivais de esquete e ganhou alguns prêmios. E esse texto desse novo espetáculo é seu? É meu. Então você é a diretora do grupo e no caso a autora do espetáculo. Como é o título do espetáculo? É Cidade das Donzelas. Cidade das Mulheres. E ganhou um prêmio na Itália? Isso. Ele ganhou o Compasso de Lata, que é um prêmio que tem lá para arquitetura e designer. E aí o presidente honorário, Ricardo, que é um grande arquiteto de lá da Itália, viu o espetáculo e se inspirou. E aí fez troféu de lata e resolveu dar para a gente... nós fomos o primeiro grupo de teatro a ganhar esse prêmio. Ah, o prêmio foi inventado para premiar vocês? É, na verdade ele é de arquitetura e designer. Aí ele fez uma parte para poder homenagear nosso figurino, nosso cenário, que ele falou que foi muito bonito, que inspirou a ele a fazer arquitetura e tudo mais. E como é essas donzelas? Como é que é a história desse espetáculo? Então, é sobre um viajante chamado Carolina, que sai de Juazeiro do Norte e viaja o mundo todo. E aí ele volta para casa, só que ele vê uma cidade chamada Cidade das Donzelas. E aí ele acha que ele vai se dar bem nessa cidade e ele entra. Mas aí ele percebe que as mulheres são todas muito feias, mentirosas. E aí elas agarram e não deixam ele sair mais. E aí tem um monte de mistério que ele vai desvendando sobre a vida delas e por que não tem homem na cidade. E ele acaba ficando por lá. Por que que se fala que o texto e o espetáculo se aproximam muito da ideia da comédia dela arte? É porque a gente fez um estudo de dois anos e meio, embasado na comédia dela arte italiana, sobre a farsa, lemos um pouquinho de cada coisa para saber o que a gente queria usar e não. E o Meyerhold misturou, fez uma miscelânea de coisas que a gente estudou e até de intuições mesmo corporais. E aí juntou tudo nesse espetáculo. Em paralelo a isso, a gente foi estudando o Nordeste brasileiro, que até então nenhum de nós tinha ido lá propriamente. Mas para a gente fazer uma homenagem genuína e bonita, a gente resolveu essa pesquisa de dois anos e meio. Agora, esse personagem que sai lá do Juazeiro, tem alguma reminiscência de um personagem da comédia dela arte? Olha, ele tem um pouquinho de todos, na verdade. Porque a gente estudou o Brighella, o Enamorado, a gente estudou um pouquinho de cada um e falou... O Arlequim não? Arlequim também. E a gente falou, vamos pegar um pouquinho de cada coisa? Porque, na verdade, ele já tinha uma característica forte no texto. E aí, a partir disso, a gente começou a estudar, começou a colocar uma coisinha de cada um para poder fazer um personagem mais rico. E, na verdade, ele é e não é nenhum deles, né? Ele é um pouco de cada um. Esse prêmio foi muito importante, esse prêmio na Itália. Para a gente foi, porque tem a barreira da língua, né? E a gente vê que o público de lá e a crítica valorizou o nosso trabalho, esse laborto. Você fazia em português? A gente fazia em português. E o nosso espetáculo foi apontado como um dos melhores do festival. Nós éramos os únicos. E a gente está falando de uma história genuinamente brasileira, né? E toda em português. E as pessoas entendiam, gostavam. Um crítico muito importante lá, chamado Júlio Baffi, fez uma crítica linda sobre a gente. E foi muito importante para a gente ter esse reconhecimento lá fora. Maravilhoso. Um grupo jovem sai do Brasil, vai à Itália, né? Foi em onde mesmo? Foi em Nápoles e Gênova. Olha que coisa maravilhosa. Para a gente lá foi a mesma coisa que ser indicada ao Shell aqui. Com esse espetáculo a gente foi indicada ao Shell. Você representaram no teatro, na rua? A gente apresentou num centro cultural, que na verdade era uma igreja desativada, que era muito linda e agora virou um centro cultural de fotografia, de arte, né? E em Gênova a gente apresentou num grande festival de cultura culinária, onde tinham povos da Ásia, da África. A igreja é um lugar incrível fazer teatro. É, muito bonito. Na verdade, as comemorações religiosas são puro teatro. Isso, exatamente. A gente tem uma coisa de cortejo no espetáculo também, então ficou tudo bem legal lá dentro. E como é que é o futuro do grupo? Então, a gente agora está começando a desenvolver uma nova pesquisa para um outro trabalho. Já estamos há um ano e meio nesse novo trabalho. Fizemos algumas vivências lá fora com palhaços e aqui dentro também. E a gente espera que em abril do ano que vem a gente já esteja estreando esse novo espetáculo. Enquanto isso, a gente está viajando com Cidades das Donzelas. Abril do ano que vem. Abril do ano que vem. Nós estamos aqui esperando você para conversar sobre o novo espetáculo. Com certeza. Vai ser um grande prazer. E merda para você. Muita merda. Muito obrigada. Eu vou conversar agora com alguém do elenco desse espetáculo. Quem eu devo escolher? A gente trouxe aqui o Orlando Caldeira, que faz o Carolina, que é o personagem principal viajante da Cidade das Donzelas. Orlando? Orlando Caldeira. Vou conversar com o Orlando Caldeira. Orlando, você é intérprete desse espetáculo da Coupe Padachan. Sim, sim. Você sabe muita coisa a respeito de comédia de arte? É, a gente tem, como o Marcelo falou, a gente pesquisou bastante. E também o que eu tenho aprendido, porque eu sou aluno da Martins Pena, estou me formando agora na Martins Pena, sou da Unirio. Então, essas coisas que a gente estuda e também a pesquisa, a gente conhece. O seu personagem é um pouco Arlequim, um pouco Brighella? Sim, sim. Como é que você se sente mais? Mais Arlequim ou mais Brighella? Ele é um pouco, como o Marcelo falou, é uma mistura de cada coisa. Ele tem um pouco do Arlequim, um pouco do Brighella, um pouco dos enamorados também, tem um pouco... A gente pegou a característica que era mais interessante de cada um e foi somando a esse personagem. Mas eu poderia dizer que ele é mais Arlequim. Ah, mas Arlequim, ele entra na Cidade das Mulheres, não é isso? Sim, sim. Ele é um viajante... Isso é tipicamente Arlequim, vê mulher vai em cima. E ele vê lá, ele está há muito tempo caminhando, e ele vê uma plástica de Cidade das Donzelas. E eu vou, é aqui que eu vou ficar, e entra. Mal ele sabe o que espera por aí dentro da cidade. Ele vai ser prisioneiro das mulheres. Nós não vamos contar o final daquela... É um pouco pior, é um pouco pior que isso. Pior ainda? É... Nossa, pior ainda? É um pouco pior. Nossa, o que elas fazem com ele? É porque cada uma, cada donzela dessa cidade, elas têm um... Cada um teve um trauma na infância, no passado com o homem. Então elas fundem a Cidade das Donzelas para elas se vingarem. Para elas poderem se vingarem dos homens e das mulheres bonitas. Porque tanto homem quanto mulher bonita só as fazem se sentir mais feias. Então elas têm esse pacto de vingança. E o Carolina não sabe quando chega lá e... E você, como é que se sente nesse papel? Assim, para mim é uma honra, é uma felicidade muito grande por vários motivos. E por eu ser o único homem no espetáculo, porque todo mundo... De quatro mulheres eu sou o único homem. E a importância que tem esse personagem no espetáculo. Para mim, assim, foi um desafio em todos os sentidos. Pela parte física, porque a gente faz muita acrobacia, tem muita, muita... Como é revelar a farmacêutica? Canto, tocar e assim... Para mim foi uma grande escola estudar esse espetáculo e montar esse espetáculo. Porque a gente teve que se aperfeiçoar no corpo, no canto, nos instrumentos. A gente teve que ter um belo jogo de cintura, assim. E quando a gente foi para a Itália, o mais interessante... A gente ficou um pouco apreensivo, a princípio. De apresentar, ainda mais em Nápoles, que é onde surgiu, coisa e tal. Tem o Puntinelo. E chegando lá, muitas pessoas ficaram, assim, felizes por esse resgate. Que nós, brasileiros, montar um espetáculo baseado... E eles viram muito... Sentiram muito honrados de ver essa... Essa homenagem e o quanto a gente... Mesmo a gente se... Se propôs e fez com... Com garra todos os espetáculos. No nosso caso, aqui no Brasil, Um diretor italiano, Giorgio Jacobi, É que dirigiu esse Arlequim. E ele nos introduziu no espírito do que era a comédia da arte. Tem uma cena inesquecível no Arlequim, Que o Arlequim é criado de dois âmos. Ele trabalha para dois âmos diferentes. E tem uma hora que ele tem que se vir ao jantar. Mas é a hora do jantar dos dois. Então a comida vem, ele pega um prato, Ele não sabe se vai entregar o prato para cá ou o prato para lá. Fica confuso, corre, joga o prato, pega o prato no ar. Olha, era uma cena inesquecível. Nós ensaiamos 200 vezes essa cena. Era um espetáculo. O Sérgio Cadonso, um grande ator brasileiro, Teve um dos maiores trabalhos da vida dele nesse papel de Arlequim. E você, para o futuro, o que que vê? Vai estar no próximo espetáculo? Com certeza, sim. A gente está agora ensaindo um novo espetáculo. Tem certeza? Hã? Tem certeza? Tenho certeza. A sua diretora garantiu que você está? É porque a gente já está junto há 10 anos. Ah, então já é um casamento. Somos uma família. Então, eu não me vejo longe da trupa da Arjan. Então, a gente está ensaiando. A gente tem, óbvio que paralelamente a gente faz outros trabalhos. Esse espetáculo em si, para todos nós, surgiram outros convites para os outros grupos. Só que a gente sempre tem a trupa da Arjan como nossa casa, o nosso... É bom, é bom pertencer a um grupo, ter um grupo, ter uma casa, uma família ligada ao seu trabalho de teatro. Parabéns. Muito obrigado. Merda para o futuro. Muito obrigado. Prazer em ter visto aqui. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.